Olá, boa tarde. A partir de agora você fica com as notícias locais no Bande Cidade 1ª edição. Hoje é quinta-feira, 20 de outubro. No jornal de hoje você vai ver os seguintes destaques. Pesquisa aponta produtos mais procurados por consumidores de São José dos Campos para a Copa do Mundo. Produtos de Natal já começam a aparecer no comércio da região. Logistas estão otimistas para as vendas de fim de ano. E mais, Centenário do Rádio é comemorado com exposição no Parque Vicentina Aranha em São José. Bande Cidade também está em transmissão ao vivo no portal bandivale.com. Falta exatamente um mês para o início da Copa do Mundo do Catar. O primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 24 de novembro contra a Sérvia. No comércio, a vibração para as vendas ainda não é animadora. É o que aponta uma pesquisa da ACI de São José dos Campos em parceria com o NUPES. Falta menos de um mês para a Copa do Mundo e o cenário no principal centro comercial de São José dos Campos é este. Poucas bandeiras, cornetas e camisetas. Mesmo assim, tem gente animada. A Deise já comprou decoração para casa e presentes para a família toda. A Copa deste ano promete ser especial. É especial. Estou com um bebezinho de quatro meses, né? Então a família está maior e aí a gente é mais torcida, né? Vamos ver como ele vai reagir aí à Copa, né? Junto com a gente na TV, né? Vamos ver. Estamos felizes. Nas lojas, é um ou outro que está animado para realmente acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Já estou preparado aqui, ó, e levando mais coisas, né? Torcendo muito para o Brasil. Acho que o Brasil promete esse ano em todos os sentidos. Apesar do entusiasmo de algumas pessoas, nem todo mundo está tão otimista assim com a Copa neste ano. Uma pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos revelou que 48% dos joseenses estão meio desanimados com o Mundial deste ano e não consideram o Brasil como favorito. Nós fizemos essa pesquisa através do Instituto NUPES e a pesquisa diz que o pessoal ainda não está muito animado com a Copa, não. 40% diz que está entusiasmado, mas a maioria não. Então a gente ainda, talvez seja pela questão das eleições ainda, o assunto principal seja a eleição. Mas nesse momento, o que o pessoal está esperando mesmo, talvez sejam essas outras decisões que a gente está por vir aí. Se para o comércio de roupas e acessórios a coisa não está tão boa assim, para o setor de alimentação essa situação já melhora. A pesquisa da ACI revelou que metade dos joseenses pretendem gastar com carnes e artigos para churrasco na Copa do Mundo. A gente pediu para as pessoas falarem três coisas que elas querem comprar agora na Copa. O que ganhou foi churrasco. Tudo ligado a churrasco e bebidas para acompanhar o churrasco. E depois, em segundo lugar, veio camisetas e bandeiras. Então o churrasco está ganhando. A gente está dizendo que é a Copa do Churrasco, da união das pessoas, da interação, da amizade. Isso também é muito importante. Esse açougue de São José dos Campos já sente um aumento no movimento. De acordo com o gerente, as vendas devem crescer 30%. E os consumidores já têm até o tipo preferido de carne. O forte nosso aqui, cara, é picanha contra filé. Picanha contra filé nosso, vende muito. Mesmo com alta, a pessoa procura ainda. Bastante. Com bastante também procura saber se vai baixar para o final do ano. Para a presidente da ACI, o momento para o comércio é bom. E mais próximo da Copa, a situação deve melhorar. Acredito até que depois das eleições e depois que tivermos o primeiro jogo do Brasil também, essa questão das vendas, de tudo que é ligado à Copa, tende a aumentar. E aí já vai emendar ali com a Black Friday, com o Natal. Então acredito que esse impulsionamento nas vendas agora do final do ano de Copa, Black Friday, etc., vai aumentar bastante. E logo depois da Copa do Mundo, já vem o Natal. Os panetones já estão nas prateleiras e o comércio em geral está bem otimista para esse ano. O Natal é só daqui a dois meses, mas os panetones já começaram a aparecer nos supermercados de Taubaté. Eles ainda não são destaque nas prateleiras e, por enquanto, a procura dos consumidores é tímida. Presente já comecei, porque a família é muito grande, tem os adultos, tem as crianças e bastante gente. Então eu já comecei devagarinho a comprar o que eu pretendo dar. Agora, de alimentos, não. Estou fazendo comprinha básica para a semana, não comprei ainda. Por enquanto eu estou assim, na parte de roupa, presente, algumas coisinhas para casa. Mas alimento, no momento, assim, eu estou esperando mais na véspera, senão, entendeu? Senão se estraga, eu tenho medo de estragar. Por enquanto, não. Apesar de tudo ainda parecer muito tranquilo no comércio, há uma expectativa positiva para as vendas do final de 2022. Isso porque, nesse ano, a Copa do Mundo vai acontecer perto de datas importantes para o comércio, como a Black Friday e o Natal. A Associação Brasileira do Varejo espera que esses eventos e datas comemorativas ajudem a aumentar as vendas em 12% no segundo semestre. Isso em relação aos primeiros seis meses do ano. Nesta padaria de São José dos Campos, a procura tem sido tão grande que sobraram poucos itens expostos. A senhora gosta de consumir panetone? Adoro. Amo. Qualquer hora do dia? Qualquer hora do dia. Eu como um panetone sozinho. Como que a senhora gosta de consumir o panetone? Tomo com café com leite, em qualquer situação, com cafezinho. É muito bem-vindo. Tem que ser o tradicional para a senhora? Para mim, sim. A produção de panetones começou no início do mês e deve aumentar o ritmo em novembro, quando crescem as encomendas por parte de empresas da região. Desde o começo de outubro, a gente começou a ter uma procura muito grande por itens natalinos, tanto panetones quanto biscoitinhos, presentes de natal. A gente atende muitas empresas aqui, então as empresas começam a fazer as cotações e até mesmo os clientes já começam a ver o panetone e falam de vontade e vem aqui e começam a consumir esse produto. Neste fim de ano, o gerente espera faturar 30% a mais que no mesmo período do ano passado. E o otimismo aqui não é só por causa dos eventos e das datas comemorativas. Bem otimista mesmo, porque a gente ficou muito tempo fechado. Abre o comércio, fecha o comércio por causa da pandemia e agora a gente vê pessoas na rua, pessoas felizes, consumindo. Então a gente jogou a nossa expectativa lá para cima. Notícias da região em tempo real. Esse é o portal BandeVale.com. Um dos destaques de hoje é a confirmação do segundo caso de raiva em animal de São José dos Campos. O caso aconteceu no bairro do Sobrado, região norte do município. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, o laudo técnico confirmou a doença em uma égua que passou pelo processo de eutanásia, infelizmente. Uma equipe da UBS de bom sucesso esteve na casa da família, que foi orientada a receber atendimento médico e se vacinar. Muitas doenças estão voltando e novamente a gente reforça a importância da vacinação, tanto em pessoas quanto em animais. Ainda em São José dos Campos, o CCZ vai realizar nesse sábado, a partir das 8h30 da manhã, a vacinação antirrábica de cães e gatos. A aplicação será gratuita e os pets deverão ser conduzidos com coleira e guia, e claro, acompanhados por uma pessoa adulta. O endereço do CCZ e outras informações você confere também no nosso portal. E a conta de luz vai aumentar nesse fim de semana. A partir de domingo, dia 23, as cobranças ficam cerca de 8% mais caras para alguns consumidores da região. O reajuste é referente às cidades atendidas pela concessionária EDP. São 19 cidades e a lista completa você confere, claro, no portal bandivale.com. Bande Cidade faz uma pausa e logo mais a gente volta com outras notícias para você. Até já! O segundo turno das eleições está chegando, será no dia 30 de outubro. Os cartórios eleitorais já estão trabalhando com as urnas eletrônicas. O repórter Luiz Eugênio Silva está em São José dos Campos e tem as informações. Oi, Eugênio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde também a todos que nos acompanham no Bande Cidade, primeira edição. Estamos acompanhando todo o processo de preparação das urnas para o segundo turno. Neste momento, estão sendo inseridos os dados dos candidatos. A partir de então, as urnas não serão mais tocadas praticamente até o segundo turno, que é no dia 30. Então, estamos acompanhando todo o processo. Lembrando que qualquer cidadão pode auditar, qualquer cidadão pode vir aqui acompanhar esse processo e ver tudo o que está sendo feito. Aqui, na sessão 127, a maior da cidade, mais de 450 urnas vão sair daqui. Na cidade toda, são mais de 1.500, além de 222 urnas de contingência, que são aquelas usadas em caso de emergência. Vou conversar um pouquinho sobre essa preparação para as eleições. O Hernande Ramos é chefe de cartório eleitoral. Boa tarde, Hernande. Conta para a gente, então, mais um pouquinho sobre esse processo, o que está sendo feito aqui. E, claro, lembrar mais um pouquinho que a população pode acompanhar cada etapa. Boa tarde. Boa tarde. Sim, nós estamos fazendo o procedimento que é oficial. Nós chamamos de uma audiência de inserção dos dados que vão ser utilizados no segundo turno. Nós retiramos essas informações dos computadores oficiais da Justiça Eleitoral e levamos essas informações para as urnas eletrônicas, preparando elas para que elas estejam todas aptas para a votação no segundo turno, que será no dia 30 de outubro. Hernande, nós estamos bem próximos dessa votação, como você falou agora, mas alguns eleitores, inclusive alguns que já votaram no primeiro turno, ainda estão com dúvidas. Quais são as principais dúvidas dos eleitores? Os eleitores nos procuram perguntando se quem deixou de votar no primeiro turno poderá votar no segundo turno. Se o eleitor estiver com o seu título regular perante a Justiça Eleitoral, poderá votar normalmente, ainda que não tenha votado no primeiro turno. E também aqueles que deixaram de votar ou justificar, eles podem nos procurar através do canal da internet ou presencialmente e também pelo aplicativo e-título para estar justificando a sua ausência no primeiro turno. E não só esse processo que acontece agora, como qualquer processo que envolva as urnas eletrônicas, podem ser acompanhados pela população, certo? Sim, todos os procedimentos de segurança que são realizados nas urnas eletrônicas, temos mais de 30 camadas de segurança para garantir a lisura do processo, a transparência. Qualquer cidadão que tem interesse pode estar acompanhando, a imprensa, Polícia Federal, qualquer órgão público que se destine a fazer a fiscalização, pode estar acompanhando todos os procedimentos de preparação das urnas para votação no próximo dia 30 de outubro. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, Hernandes. Então, desse lado, os dados estão sendo colocados nas urnas, desse lado, os dados já foram inseridos, eles fazem alguns testes, e à frente da urna está escrito que ela só poderá ser usada novamente no dia da eleição. Então, todo o processo pode ser auditado, nós estamos acompanhando cada detalhe. Agora, no dia 30, só falta confirmar. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Eugênio. A partir de amanhã, em São Sebastião, vai começar uma jornada da saúde. A ideia é que mais de duas mil pessoas possam ser atendidas em consultas, exames e orientação sobre saúde. Para falar sobre isso, está conectado com a gente o secretário de saúde de São Sebastião, Reinaldo Moreira Alves. Oi, secretário. Boa tarde. Explica para a gente onde que vai acontecer essa jornada. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Nós iremos realizar essa jornada no nosso centro Josiane, que fica na Topolândia, no bairro da Topolândia, em São Sebastião. Ali é um complexo onde nós temos humanidade de saúde, temos ali também um centro de atenção psicossocial, e por isso a gente consegue fazer com que as pessoas ali estejam no local mais centralizado e concentrado para que possam participar das nossas palestras, possam participar das nossas consultas, exames, e assim a gente consiga botar em dia aquilo que ficou represado, principalmente em relação à pandemia, onde nós tínhamos aí bastante exames e consultas que ficaram para trás, em decorrência de priorizar a questão da pandemia. Sabemos que isso vai cotidianamente voltando ao normal, mas nós tomamos a liberdade e a idealização de ir atrás. Vamos atrás da Universidade Unísio, Universidade Santo Amaro de São Paulo, estabelecemos uma parceria entre São Sebastião e a universidade, onde eles irão encaminhar os profissionais para cá, e assim conseguiremos fazer cerca de 2.500 atendimentos, onde nós temos vagas ainda para alguns atendimentos, que serão agendados através do telefone que irei passar, mas é importante a população estar atenta, porque nós temos bastante especialidades para ser atendidas, e todos podem participar. Legal. E você pode citar aí algumas das especialidades? Nós ainda temos vaga para pediatria, geriatria, infectologia, pneumologia, temos vaga para cardiologia, temos vaga também para psiquiatria, acabamos abrindo também para neuropediatria, mas também já preenchemos as vagas. Foram várias áreas de especialidades que foram abertas à população, também consultando a nossa central de regulação, onde ali nós temos os pacientes que estão aguardando agendamento no AME, agendamento no nosso SUS municipal. Então, as pessoas que se interessarem por essas especialidades que eu citei, vou repetir, pediatria, geriatria, infectologia, pneumologia, cardiologia e psiquiatria, podem entrar em contato ou por telefone ou pelo próprio WhatsApp, através do 3891-3438, 3891-3438. Essas pessoas podem ali conversar com a nossa central de regulação para que seja agendado e ali ele será atendido neste final de semana, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, das 8 às 18 e domingo será das 8 às 16. Secretário, e restam poucas vagas? Nós temos aí cerca de 400 vagas ainda que estão abertas, que a população pode agendar. É claro que há bastante procura, então, às vezes, o atendimento acaba mandando uma mensagem no nosso WhatsApp de manhã, acaba respondendo à tarde, porque a nossa central de regulação está processando todas essas consultas e exames. Teremos alguns exames também, mapeamento de pinta, eletrocardiograma. Então, é uma demanda que nós estamos gerando e criando para que a gente possa atender a nossa população que ficou represada nesse pós-pandemia. Então, eu tenho certeza que muita gente ali terá um acesso mais dinâmico e objetivo ao nosso sistema de saúde, conforme essa parceria foi estabelecida com a jornada de saúde da Universidade de Santo Amaro. E falando nessa parceria, secretário, são estudantes do curso de medicina que vão prestar esses atendimentos? Como é que vai ser isso? Então, na verdade, especialidades já são especialistas, né? Mas nós teremos também médicos generalistas que irão encaminhar através do último ano de medicina. São estudantes que se formam agora, daqui a três meses. E esse é o grande mote da parceria. Nós precisamos dos médicos aqui, precisamos do atendimento aqui, precisamos das consultas aqui, exames. E eles querem dar essa vivência a esses profissionais de medicina que daqui a três meses estarão no mercado de trabalho atendendo as UPAs, Unidade de Saúde, pelo Brasil afora. Então, eles irão vir, esses estudantes de medicina que se formam daqui a três meses, é óbvio que todos eles irão vir acompanhados do seu professor da universidade, onde ele irá fazer o monitoramento de toda a consulta, de todo o exame, obviamente. Os exames, obviamente, só poderão ser feitos através de médicos já formados, obviamente. Mas é muito importante que todos saibam que isso é previsto com qualidade. Nós teremos todos os médicos e previsores acompanhando. Nós teremos especialistas também fazendo a retaguarda. Nossa equipe de saúde estará presente para que a gente possa ter esse atendimento de qualidade. Então, nada muda. Não estamos falando com estudantes que estão aprendendo. Estamos falando com estudantes que estão se formando e esses que estão se formando estarão no mercado de trabalho daqui a dois, três meses e irão adiantar isso para poder botar em prática tudo aquilo que eles aprenderam nesses últimos seis anos de medicina. Sim. E no caso das pessoas que passarem com o médico e precisarem realizar exames, essas pessoas conseguem realizar os exames na hora ou vai ter que agendar para realizar posteriormente? Então, depende do exame, né? Mas todos os atendimentos que serão feitos ali serão totalmente vinculados ao nosso SUS municipal. Então, dali, se ele passar para o médico generalista, o médico falar que precisa fazer uma tomografia, precisa fazer uma outra sonografia, todos eles serão encaminhados mediante o ciclo SUS. Não vai ser ali uma jornada que ela começa sexta e acaba domingo em relação ao atendimento do paciente. Ela acaba sexta e acaba domingo a jornada. Mas, com certeza, os pacientes continuarão sendo encaminhados conforme a conduta terapêutica estabelecida por aquele médico, por aquele psicólogo, por aquele profissional que ali ia atender. Então, se ele achar que tem que passar para um outro especialista, se ele achar que tem que encaminhar para uma outra especialidade, tem que fazer um exame específico, tem que ir para um outro atendimento, o nosso processo SUS, aqui municipal, a nossa central de regulação continuará com esse paciente. O que nós estamos fazendo é adiantando aquela consulta, que talvez no AME seria daqui a três, quatro, cinco meses, nós estamos adiantando para que seja esse nosso semana. Então, tudo aquilo que ele iria fazer daqui a seis meses, vai acontecer agora. Ok, secretário, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Banho de Cidade. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma boa tarde a vocês e obrigado por expor esse trabalho aqui que a gente pode fazer para ajudar a população. A gente que agradece. Até mais. A quinta-feira amanheceu abafada e com um predomínio de sol na região, mas existe a possibilidade de chuva na parte da tarde. A Amanda Souza tem mais detalhes sobre a previsão do tempo. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A imagem de satélite ainda mostra a variação de nebulosidade em áreas do centro e sul do Brasil. Um grande destaque é a formação de um ciclone extratropical ao longo desta quinta-feira. Aliás, o dia amanheceu com presença de nebulosidade na região. Neste momento, o sol aparece, mas até o finalzinho desta quinta-feira tem possibilidade de pancadas isoladas de chuva no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira, e também no litoral norte de São Paulo. De modo geral, não são esperados grandes acumulados, por enquanto nenhuma grande preocupação. A temperatura segue elevada. Hoje temos a atuação dos ventos, que sopram do quadrante norte, sob a influência do jato de baixos níveis, o famoso JBN. A expectativa é de uma temperatura chegando a 28 graus em Redenção da Serra, 29 graus em Lavrinhas. Faz calor também na cidade de Cachoeira Paulista, 29 graus de máxima. Em São Sebastião, 28 à tarde. Em Santo Antônio do Pinhal, a temperatura já não sobe tanto, máxima de 25 graus. Em São José dos Campos também faz calor, apesar da expectativa de chuva ao longo desta quinta-feira, uma chuva bem pontual e rápida. A máxima pode chegar a 28 graus. Amanhã, sexta-feira, também tem previsão de chuva, máxima de 27 à tarde. No sábado, a temperatura deve ficar na casa de 26 graus, ainda com possibilidade de chuva sem grandes acumulados. Com relação ao litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira, ondas de até 1,5 metro de altura e ventos que não devem passar dos 24 quilômetros por hora. Bande Cidade faz mais uma pausa. Na volta, você vai ver uma exposição em homenagem aos 100 anos do rádio. Agora o Tempo ao Vivo em São Sebastião. Eu volto rapidinho. De volta com o Bande Cidade, no dia 7 de setembro de 1922, aconteceu a primeira transmissão de rádio. E no centenário desse veículo tão importante para a nossa comunicação, uma exposição no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, resgata essa história. A iniciativa é da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com apoio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma viagem no tempo e na evolução da tecnologia pelo rádio. Modelos antigos e raros compõem a exposição Meus Queridos Ouvintes, aberta nesta quarta-feira no Parque Vicentina Aranha. Uma homenagem ao centenário da primeira transmissão do rádio no Brasil. O rádio teve a primeira transmissão oficial aqui no Brasil, em 7 de setembro de 1922, por ocasião do primeiro centenário da independência do Brasil. Desde então, o rádio entrou na vida dos brasileiros, entrou nas casas dos brasileiros, depois ele se espalhou por todos os cômodos, mas teve o primeiro a ter interatividade, através do palco auditório, pelas cartas, depois com o telefone, quando veio o transistor, ele ganhou a portabilidade. E quando a internet chegou, o rádio estava pronto para esse ecossistema digital, e foi o rádio que mais se aproveitou disso. Na exposição, encontramos gramofones, rádios antigos, feitos de madeira, com peças raríssimas, vários modelos diferentes, vários tamanhos diferentes, e também algumas peças um pouco mais modernas, mas ainda pré-internet. Tudo isso é contado na exposição Meus Queridos Ouvintes. Fica aqui no Parque Vicentino Aranha, e vai ficar aberto para a população ainda por um tempo. A exposição fica aberta para todo o público, de terça a sexta, das 10h às 19h, e sábados e domingos, das 9h às 16h. É tudo gratuito, porque é uma realização da Prefeitura de São José dos Campos, por meio da fundação, com a luxuosa parceria aqui da FAQ, do Parque Vicentino Aranha. Quem visitar a exposição também vai conhecer o espaço dedicado à memória dos profissionais do rádio regional. É muito interessante, é muito importante, né? Até porque a atual, vamos dizer, juventude, quem está aqui que tem uma idade mais tenra, nem tem ideia do que é e do que foi a importância do rádio. Um convite para várias gerações, uma volta ao passado que faz a gente entender o caminho percorrido até aqui do principal veículo de comunicação do Brasil, iniciativa cultural que tem apoio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, responsável por três rádios, sucesso de audiência na região. O Grupo Bande é um dos maiores grupos de rádio do país, né? A gente está distribuído no país todo, com várias bandeiras de rádio, Bande FM, Nativa, Rádio Bande News, né? Então, é um grupo muito forte. Mas o grupo é sempre preza pela união do meio, né? E esse é o objetivo da ESP, né? Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente traz para a Vale do Paraíba essa exposição com o objetivo que o meio rádio se una, que o meio rádio esteja mais forte, né? Acho que é muito importante, nesse momento dos 100 anos do rádio, a gente mostrar essa união, né? Muito bacana. O Banho Cidade, primeira edição, termina aqui. Depois do horário político, tenho falando nisso. E fique ligado, porque o Lucas Sanseverino vai sortear um par de ingressos para o show do KLB, que vai acontecer amanhã em São José dos Campos. Eu volto amanhã, depois dos Donos da Bola. Tchau, tchau. Boa tarde para você. Tchau. 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 Tchau.